Aleluia! Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Que bom nós estarmos aqui mais uma vez, presente na casa de Deus. Dorar, glorificar e exaltar o nome dEle, que é acima de todo nome. Espero que você teve uma ótima semana. E que nesta noite também, o Senhor possa ministrar ao teu coração. Porque Ele ministrou muito ao meu coração quando eu estava preparando essa mensagem. Porque quando nós estamos preparando a mensagem do Senhor, primeiramente ela tem que falar conosco. Porque nós não podemos falar aquilo aqui, daquilo que podemos, temos que falar aquilo só daquilo que Deus está falando aos nossos corações. Que o Espírito, que o Espírito dEle vem e nos pega por dentro. Então eu quero que você me dê de presente a sua atenção nesta noite. Não se distraia. Aleluia! E nem distraia aquele que está perto de você. Porque essa palavra, ela pode falar muito com você nesta noite. Ela pode mudar a sua forma de ver muitas coisas. Fecha os teus olhos. Nesse mesmo Espírito que nós estávamos cantando aqui. Vamos deixar Ele ministrar ao teu coração. Aleluia! Te adoramos, Senhor. Te glorificamos, exaltamos a Ti. Tu és o único neste lugar, Bárbara. E essa presença possa tocar cada coração nesta noite, Senhor. E essa palavra que eu vou ministrar, ela possa ir de encontro àqueles que precisam ouvir essa palavra nesta noite. Trazendo cura, Senhor. Mudando, Senhor, toda a forma de ver, de enxergar a vida. Em nome de Jesus. Porém. O Senhor, aleluia! O Senhor, a presença é real. permita que ele invada todo o seu ser nessa hora convida ele adorarei adorarei então eu louvarei então me renderei totalmente a ti nos rendemos totalmente a ti Senhor então adorarei nos rendemos Senhor a ti então eu louvarei então me renderei totalmente a ti junto com os querubins cantamos Santo junto com os querubins cantamos Santo junto com os querubins cantamos Santo Santo é o Senhor Santo junto com os querubins cantamos Santo junto com os querubins cantamos Santo junto com os querubins cantamos Santo 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 é o Senhor Santo é o Senhor então adorarei então adorarei então eu louvarei então me renderei totalmente a ti totalmente a ti dessa mensagem o Senhor o Senhor me deu até o título dessa mensagem o Senhor me deu o título o Senhor eu e você eu e você nós temos problemas temos lutas temos lutas temos adversidades temos adversidades temos dores nas nossas vidas mas eu gostaria de tratar justamente acerca desses problemas que temos enfrentado que nós temos vivenciados e olhar para esses problemas e lutas com uma visão totalmente diferente porque que eu estou falando disso nesta noite porque Deus fez eu e a minha esposa vencer diversos problemas e lutas e somente hoje nós podemos enxergar que tudo o que passamos por mais terrível que foi contribuiu para que nós possamos podemos ter chegado até aqui mas eu sei que muito eu sei que é muito doloroso é muito ruim passar por problemas e ninguém gosta de passar por lutas ou por adversidades tem alguém aqui nesta noite que gosta de passar por lutas e adversidades ninguém gosta de passar por dificuldades mas eu quero falar algo para você nesta noite mas as lutas são essenciais para nos tornar fortes e sábios as lutas são elas que nos preparam para experimentar grandes conquistas e eu quero falar e eu quero falar da vida de um homem que está na Bíblia que vai nos ensinar muito através da vida dele nesta noite mas antes eu gostaria de ler um versículo com vocês que está lá em Romanos 8.28 eu sempre gosto de ler em duas versões porque as vezes em uma versão não traz tanta clareza como na outra traz Romanos 8.28 Romanos 8.28 Aleluia Aleluia Gostaria que você acompanhasse comigo na sua Bíblia ou no seu telefone Aleluia Estou com uma expectativa muito grande no meu coração nesta noite meus irmãos Glória a Deus Aleluia Amém Sabemos que todas as coisas cooperam ou contribuem para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito ou decreto agora vou ler a outra versão assim podemos ter certeza de cada detalhe nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom Aleluia Aleluia Amém aqui está falando que sabemos que todas as coisas não é uma coisa é todas as coisas não é uma coisa ou duas coisas mas é em todas as coisas contribui ou coopera para aqueles que amam a Deus Aleluia Glória a Deus a graça de Deus ela é suficiente para nós meus irmãos e eu gostaria de dar cinco pontos cinco chaves aqui que vai transformar sua maneira de olhar para as lutas e a diversidade da vida Aleluia Glória a Deus e a primeira coisa que eu queria afirmar aqui é afirmado na palavra em 2 Coríntios 2 2 Coríntios 9 8 2 Coríntios 9 8 está escrito assim Deus pode ou é poderoso para fazer-vos abundar em toda graça a fim de que tendo sempre em tudo ampla suficiência a bonde em toda boa obra 2 Coríntios 9 8 diz aleluia aleluia segundo firmado na experiência vai pegando essas chaves 2 Coríntios 9 é esse texto que nós acabamos de ler em Romanos 8 28 assim podemos ter certeza de que cada detalhe em nossa vida de amor a Deus é transformado em algo muito bom em terceiro é garantido pelas promessas é garantido é garantido é garantido pelas promessas que está lá em 2 Coríntios no capítulo 1 versículo 20 que está em 2 Coríntios 1 versículo 20 aleluia 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 porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém para a glória de Deus por nós 2 Coríntios 1 1 Coríntios 1 o poder de Deus, que está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 19, e o qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, 1, 19, e em quinto, assegurado pela presença de Deus, e o quinto é ser segura pela presença de Deus, que está lá em Isaías 41, 10, Isaías 41, 10, Isaías 41, 10, Não temas, porque eu sou contigo, não te assombras, porque eu sou seu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, e te sustento com a minha testa fiel, aleluia, 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 glória a Deus, enquanto eu estava lendo, e fui meditar na vida de José, nós podemos perceber que José passou por todos esses processos, e permaneceu firme na presença de Deus, e todos nós conhecemos a história de José, José era filho de Jacó, ou Israel, e a Bíblia fala que Jacó amava José, e a Bíblia fala que o seu pai, ele fez uma túnica bonita para José, e aquilo ali trouxe inveja, trouxe ódio no coração dos irmãos de José, e o interessante que quando você é invejado pelas pessoas de fora, é uma coisa, mas quando você é invejado pelas pessoas dentro da sua casa, é totalmente diferente, e os irmãos de José tinham inveja dele, tinha ódio dele, e a Bíblia fala que o Senhor deu sonhos para José, e a Bíblia fala que José, no sonho, ele viu ele no meio do campo, e uns fechos, se prostrava diante dele que permaneceram em pé, e a Bíblia fala que José conta esse sonho para os seus irmãos, e os irmãos de José ficam zangados, ficam com mais ódio de José, José tem outro sonho, e conta a respeito do seu pai e da sua mãe também, que se prostrava todos ao fecho de José. E interessante que aí, continuando a história, não vou contar toda a história, vou tentar resumir para a gente chegar aonde que eu quero, e o pai de José dá uma ordem para ele, e até os irmãos dele, para saber como é que os irmãos estavam se comportando. E de longe, os irmãos de José, avista ele, e planeja matar José. E aí, planeja matar José, mas aí tem um irmão dele que fala, não, nós não podemos fazer isso. Mas mesmo assim, eles jogam José no poço. E vem uma caravana de ismaelitas. E eles têm a ideia de vender José para os ismaelitas. Só que tem uma coisa que, quando nós lemos, nós não paramos para prestar atenção. E, às vezes, quando nós lemos, nós não paramos para prestar atenção. Que mesmo ali na cova. Para o lugar. A presença de Deus estava com José. A presença de Deus estava com José. Mesmo quando José foi vendido. A presença de Deus foi com José para o Egito. A presença de Deus estava com José para o Egito. Chegando no Egito, José, ele vai parar na casa de um homem chamado Potifar. E aquele homem acha graça em José. E ele coloca tudo sobre o cuidado de José. E José, ele começa a tomar conta de tudo. Na casa daquele homem. E a Bíblia fala que o Senhor era com José. Aleluia! Mas a Bíblia fala que, uma certa vez, a mulher de Potifar começou a dar em cima de José. Agora, eu fico imaginando um jovem como José. Porque José não era um homem velho, maduro ainda. Já tinha sido vendido pelos seus irmãos. Tinha sido traído pelos seus irmãos. Agora ele está num lugar onde ele pode fazer tudo aquilo que ele queria fazer. E uma mulher dá em cima dele, para poder deitar com ele. Eu fico imaginando como é que ficava na mente daquele jovem. Mas José diz uma coisa tremenda, meus irmãos. Ele fala assim, ó. Farei eu tremendo mal e pecaria contra o meu Deus. Ou seja, a circunstância e os problemas não mudam o relacionamento e a fidelidade de José para com Deus. Então, as circunstâncias não mudaram a sua fidelidade de Deus. Todo problema que ele estava enfrentando. Todo problema que Joseph estava enfrentando. Não estava afetando a sua vida com Deus. Não estava afetando a sua vida com Deus. Eu não sei qual é o problema que você tem enfrentado. Qual a luta que você tem enfrentado. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Qual é o problema que você tem. Mas não deixe que esses problemas, essas lutas, afetem o teu relacionamento com Deus. E nós podemos perceber que não afetou a fidelidade de José para com Deus. E nós podemos ver que todas essas coisas não afetaram a fidelidade de José para com Deus. Não afetou o seu relacionamento para com Deus. Não afetou a sua relacionamento com Deus. E talvez é isso que acontece comigo e com você, que acontece com nós. E talvez isso é o que acontece com nós. As lutas que nós enfrentamos. Os problemas que nós enfrentamos. As lutas que nós enfrentamos. As batalhas que nós enfrentamos. Ou as batalhas que nós enfrentamos. Faz que nós venhamos mudar. Ou mudamos o nosso relacionamento com Deus. Ou mudamos o nosso relacionamento com Deus. Afeta a nossa fidelidade. Afeta o nosso relacionamento com Deus. Aí nós começamos a desanimar. Não querendo vir para a igreja. Então nós ficamos desanimados. E não queremos vir para a igreja mais. Nós desanimamos. Não queremos mais orar. E às vezes não queremos mais orar. Nós desanimamos. A buscar a Deus. Desanimamos. E não queremos mais orar. Porque os problemas chegaram até nós. E nós damos. Aí nós começamos a dar o braço. A torcer. Para os problemas. Mas nós olhamos para a vida de José. E nós percebemos que José. Manteve firme meus irmãos. Mesmo diante de tanta calúnia. Mesmo diante de tantas injustiças. Mesmo diante de tantas injustiças. E tudo aquilo que ele estava vivendo. Não estava afetando o seu relacionamento com Deus. E tudo aquilo que ele estava enfrentando. Não afetava a sua relação com Deus. As lutas que nós enfrentamos no dia a dia. Não pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Não pode afetar o nosso relacionamento com Deus. Não sei se você consegue imaginar. Tanta luta. Tanta injúria. Calúnia que aquele rapaz passou. José. Eu não sei se você pode imaginar. Todas essas acusações contra José. Tudo aquilo que ele estava passando. Mas ele permaneceu firme no relacionamento dele com Deus. E eu quero dar um conselho para cada um de nós aqui nesta noite. Não deixe que nada ou ninguém mude o seu relacionamento com Deus. Não perca esse princípio. Não perca o teu relacionamento com Deus. Não perca o teu relacionamento com Deus. Por causa dos problemas. Por causa das lutas. Por causa das pessoas. José tinha tudo para questionar a Deus. José tinha tudo para questionar a Deus. Jovem. Injustiçado. Ele era jovem e ele estava passando injustiça. Mas no entanto ele permanecer firme. Confiando no Deus que ele servia. Mas ele permaneceu firme. Confiando no Deus que ele servia. Permaneça firme. Confiando no Deus que você serve. Não deixe que nada venha te abater. Não deixe que nada afete esse relacionamento seu com Deus. Não deixe nada afetar ou afetar a sua relação com Deus. Aleluia. Amém. E que a história continua falando que a mulher de Potifar, ela calunha José. E a Bíblia nos diz que a mulher de Potifar estava acusada a José. Eu não sei se vocês já passaram por uma calúnia. Eu não sei se alguém acusou você. E não tem coisa mais terrível em você ser caluniado por aquilo que você não cometeu. Quando você é caluniado por aquilo que você comete, tudo bem. Quando você é caluniado por aquilo que você não cometeu, meus irmãos. Isso é terrível. Há um tempo atrás, nós passamos por uma situação muito difícil de calúnia. E essa calúnia, ela trouxe muita dor. Ela trouxe sim... Ela dilacerava a alma. E como é difícil você ser caluniado e às vezes você não tem culpa de nada. E é tão difícil quando alguém te acusou e você não está culpada de nada. As pessoas te olhando com um olhar diferente. Mensagem chegando para você com acusações. Mas, no entanto, você tem que permanecer firme diante de tudo isso, meus irmãos. Permanecer confiando em Deus. Aleluias! Glória a Deus! E José permaneceu firme, confiando em Deus. Então, José permaneceu firme, confiando em Deus. Lá em Gênesis, no capítulo 39. Gênesis, capítulo 39. A partir do versículo 20. A mulher de Potifar, Calúnia, José. José é mandado para a prisão injustamente. Potifar's wife accused Joseph, and Joseph was sent to the prison. Mas aqui no versículo 20, do capítulo 39 até o 23, tem algo tremendo aqui que eu gostaria de ler com vocês. E o Senhor de José o tomou e entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve ali na casa do cárcere. 20. 39, 20. É o 23. E o versículo 30, né? Ele colocou Joseph em charge of all the other prisoners, and made him responsible for everything that was done in the prison. The jailer did not have to look after anything for which Joseph was responsible, because the Lord was with Joseph, and made him succeed in everything he did. No versículo 21, a Bíblia fala, O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro maior. O Senhor estava com José em toda e qualquer circunstância, meus irmãos. E o versículo 23, diz que o carcereiro morreu, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que fazia ali. And the verse 23 says that the jailer did not have to look after anything for which Joseph was responsible, because the Lord was with Joseph, and made him succeed in everything he did. Aleluia! Amém! Aleluia! A presença de Deus estava com José na prisão. The presence of God was with Joseph in the prison. A presença de Deus, ela está com você, meus irmãos. Confia que a presença de Deus, ela está com você. Independente da circunstância que nós estamos vivendo ou passando, A presença de Deus, ela não saiu do nosso lado. Semana passada eu falei aqui a respeito do Salmo 23. E o salmista, ele fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu sei que o Senhor, Ele está ao meu lado. E o salmista diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, nós sabemos que a presença de Deus, ela está do nosso lado. Não deixe que a circunstância, tire você da presença, desse relacionamento com Deus. Não deixe as circunstâncias você sair da sua relação com Deus. Aleluia! E eu quero falar algo para você nesta noite. Em meio às lutas das nossas vidas, Deus está preparando o lugar da nossa exaltação. Em meio às lutas das nossas vidas, Deus está preparando um lugar de exaltação. A Bíblia fala que os humilhados serão exaltados. Eu não sei qual que foi a humilhação que você passou, eu não sei qual que é a humilhação que você tem passado, mas a Bíblia nos garante que os humilhados serão exaltados. Os problemas e as lutas, e as pessoas que nos humilham. Eu já fui humilhado, eu creio que cada um de nós já foi humilhado aqui. Eu não sou o único que está aqui nesse ambiente, nesta noite, que foi humilhado. Eu acredito que você já ouviu cada coisa também, meus irmãos. E eu tenho certeza que você também já ouviu tantas coisas ruins. Tem pessoas que aparecem nas nossas vidas só para trazer palavras de humilhação para nós. Aleluia! José não tinha culpa no cartório. Mas sabe de uma coisa? Tudo o que ele estava vivendo era processo para conduzir ele ao trono de governador. Eu quero falar algo para você aqui nesta noite, acredita no que eu estou falando. Se as tuas lutas são grandes, as tuas vitórias serão extraordinárias. Aleluia! Se as tuas lutas têm sido grandes, as tuas lutas têm sido grandes. Mas em meias lutas você precisa entender a tua posição diante das adversidades. Porque às vezes a gente ouve, vai tudo bem. Porque às vezes a gente ouve, vai tudo bem. Mas a gente quer atuar. E perceba que José não estava tomando nenhuma direção. E veja que José não estava andando na direção de Deus. Quem estava conduzindo a vida de José era Deus. Quem está conduzindo a minha e a sua vida é Deus, meus irmãos. Quem está conduzindo a minha e a sua vida é Deus, meus irmãos. É Deus que está conduzindo as nossas vidas. É Deus que nos guia a nossa vida. Deus permitiu que José fosse vendido. Deus permitiu que José fosse injustiçado. Deus permitiu que José fosse lançado na cadeia. Deus permitiu que José fosse lançado na cadeia. Mas José permaneceu firme. Permaneça firme. Permaneça na presença de Deus. Permaneça firme. Permaneça na presença do Senhor. Deus tem os seus caminhos. Só que nós não queremos suportar o fogo que nos foja. José estava sendo forjado. José estava sendo forjado na sua estrutura emocional, na sua estrutura psicológica, e ele estava sendo preparado para aquilo que Deus tinha para ele. Ele estava sendo preparado para o que Deus tem para ele. Deus está te preparando, meus irmãos. Deus está te preparando para algo maior. Deus está te preparando para algo maior. Você está sendo preparado para aquilo que Deus tem para a sua vida. Você está sendo preparado para o que Deus tem para a sua vida. Então não murmure. Então não reclame. Não reclame. Não mude o teu relacionamento ao nosso Deus. Que é o nosso Deus.